Deus vai levantar, aqui neste lugar, muitos Micaías pra profetizar Fala Micaías, a verdade sem temer, fala entrega tudo que o Senhor cantou dizer Fala Micaías, se é pra vida ou se é pra morte, fala entrega tudo Deus que manda é uma ordem Fala Micaías, deixa Deus usar você, que este lugar seja inundado no poder